Informações de processos que estão correndo na justiça tem sido usadas para enganar pessoas que entram com as ações. Os criminosos se passam por advogados e dizem que conseguiram ganhar a causa, mas o cliente precisa pagar uma taxa para o dinheiro ser liberado. A informação chegou pela rede social. Parecia mesmo que o pai da jovem, que prefere não se identificar, havia conseguido ganho de causa nos três processos que aguardava na justiça. Mas para receber os 60 mil reais, antes, seria preciso pagar algumas taxas. O valor total das três taxas foi 5.780, por aí. O documento estava perfeito, tinha o timbre da justiça federal, o número do processo, estava tudo certinho. Os criminosos usam as informações dos processos que não estão em segredo de justiça e podem ser acessadas até pela internet. Eles fingem ser do escritório de advocacia responsável pela ação, só para enganar as vítimas. Esta advogada, especialista em direito previdenciário, procurou a polícia, após ter o nome e os dados usados pelos estelionatários. Ela chegou a alertar os clientes sobre esse tipo de fraude, dias antes de ser alvo dos criminosos. Eu sou tão vítima quanto o cliente que foi abordado e a minha imagem pode ser destruída, que eu demorei para conquistar durante 25 anos de carreira. A presidente da OAB em São Paulo alerta que antes de fazer qualquer pagamento, é preciso confirmar de onde partiu o pedido. Se você contratou um advogado, fale com ele, seja pelo telefone pessoal dele, pelo telefone do escritório, por e-mail. Não acredite em qualquer forma de comunicação, porque os golpes estão sendo cada vez mais comuns e mais sofisticados. Quem caiu na armadilha dos estelionatários sente que dificilmente vai recuperar o prejuízo. E fica difícil de provar, mais difícil ainda de conseguir receber esse dinheiro de volta.